Olha lá, Gabriel já tá lá no batalhão. Um homem com diversas passagens pela polícia foi preso em Goiânia. Que história é essa, Gabriel? Pois é, Branquinho, uma extensa ficha criminal. Ele, inclusive, utilizava tornozeleira eletrônica. Ele rompeu essa tornozeleira pra voltar a cometer crimes. E antes de ser preso por tráfico de drogas, já tinha cometido outros dois roubos aqui na capital. A gente vai conversar ao vivo aqui agora com o Tenente Torres, do 6º Batalhão de Polícia Militar aqui de Goiânia. Tenente, esse homem, uma extensa ficha criminal, agora está preso atrás das grades. A gente espera que ele fique lá, né? Boa noite pra você. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos os telespectadores. A gente recebeu informação de que esse indivíduo suspeito de cometer dois crimes na capital goiana estava perambulando pela região leste da capital. De prontas, as equipes da Polícia Militar foram até o local, conseguiram abordar esse indivíduo próximo à BR-153, sendo que, durante a sua busca pessoal, foi possível localizar em um de seus bolsos certa quantidade de entorpecente denominado crack. Na busca sistêmica, foi possível também identificar que esse mesmo indivíduo, suspeito desses dois crimes, era detentor de uma extensa ficha criminal. Dentre elas, oito passagens por furto e outras três por roubo. Então, ele tem o costume de cometer crimes, mesmo sendo colocado em liberdade com essa tornozeleira, não adiantou nada? Não adiantou. Ele foi imputado a ele a pelo menos dois crimes na capital, um deles na região do Jardim Goiás, onde ele cometeu furto a uma lanchonete, e o segundo roubo no dia seguinte, no Jardim Novo Mundo, onde efetou o roubo de pertences, celulares e dinheiro de uma vítima transeúnte daquela área. Tenente, como é que vocês conseguiram chegar até esse homem? Provavelmente, ele já conhece a região muito bem, entra e sai com facilidade. Como é que vocês conseguiram colocar as mãos nesse homem para colocá-lo agora atrás das grades novamente? Esse suspeito já é um conhecido da nossa polícia militar. Como eu disse, ele já foi preso por outros crimes também na nossa área. De postas informações e visualizando algumas imagens das câmeras da região, foi possível identificar que ele continuava fazendo esses roubos. De postas essas informações, a gente compartilhou com o nosso serviço de inteligência, que fez um patrulhamento velado pela região e conseguiu identificar ele nessas proximidades da BR-153, onde ele foi abordado novamente, cometendo um tráfico de drogas. Esses crimes, o senhor já disse aí, uma região, mas era cometido só lá? Ele vendia essas drogas em outros locais também? Já é possível dizer o mapeamento, fazer o mapeamento de onde ele cometia esses crimes? A gente conseguiu identificar que ele utilizava desse intento criminoso pelo menos duas regiões da capital, tanto na região leste quanto na região noroeste também. Tá bom, obrigado, tenente, pelas informações. Está aí, Branquinho, um homem a serviço do crime, cometeu vários furtos, vários roubos, tráfico de drogas, utilizava tornozeleira eletrônica. O jeito mesmo é ficar atrás das grades, porque se colocar ele em liberdade, você pode ter certeza, vai voltar a cometer novos crimes. Com certeza, e olha lá, olha a forma que ele age dentro lá da lanchonete. A moça, na reação, me tacou um molho nele lá, sei lá se foi mostarda de mel, barmiquil, mas mesmo assim ele entrou lá pra dentro e foi roubar lá. No desespero, ela até pulou do outro lado e foi procurar ajuda. Ainda bem que a polícia pegou esse cara. Tomara que a justiça não coloque essa porcaria na rua. Valeu, Gabriel, agradeço aí as equipes. Tchau, tchau.